A CIDADE NO BRASIL És a minha cola, 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 que não descola do meu corpo Sou a tua, não do que não desvotear, fica mais um pouco E entramos num tal jogo, alegre e louco, não dá para dormir E nesta merda de química, num jogo de mímica, acabas por rir O teu telemóvel toca tanto homem, perguntar se vais sair E tu dizes de sorriso lá, por acaso, vou ficar por aqui És a minha cola, 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 que não descola do meu corpo Sou a tua, não do que não desvotear, fica mais um pouco E de noite baixinho, perguntas-me a ouvir se eu gosto de ti E tu dizes com carinho, o que é que tu achas é por aí E mesmo quando comes, enquanto dormes, estarás a dormir E eu digo-te baixinho, mesmo com cem quilos, vou gostar de ti És a minha cola, 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 que não descola do meu corpo Sou a tua, não do que não desvotear, fica mais um pouco Sou a tua, não do que precisa só acordar E tu dizes que são horas, vai-te embora, não te quero adorar Sinto o teu cheiro, por inteiro no meu corpo E estas, ainda do empurrei, fica, fica mais um pouco És a minha cola, 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 que não descola do meu corpo Sou a tua, não do que não desvotear, fica mais um pouco E tu dizes que são horas, vai-te embora, não do que não desvotear, fica mais um pouco És a minha cola, cola, cola que não Descola o meu corpo, sou a tua Nada que não desvotear Fica mais, fica mais, fica mais Fica mais, fica mais, fica mais um pouco Fica mais, fica mais